Livraria Católica Filhos da Imaculada, Conhecimento e Espiritualidade Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10 Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade Havia aí um homem muito rico, chamado Zaqueu Chefe dos Recebedores de Impostos Ele procurava ver quem era Jesus Mas não conseguia, por causa da multidão e porque era de baixa estatura Olha, ele correu adiante Subiu a um sicômoro para o ver Quando ele passasse por ali Chegando Jesus àquele lugar E levantando os olhos, viu e disse-lhe Zaqueu Desce depressa Porque é preciso Que eu fique hoje em tua casa Ele desceu E a toda pressa Recebeu Jesus alegremente Vendo isto Todos murmuravam e dizia Ele vai hospedar-se em casa de um pecador Zaqueu, entretanto De pé Diante do Senhor Disse-lhe Senhor Vou dar a metade dos meus bens aos pobres E se tiver defraudado alguém Restituirei quatro vezes mais Disse-lhe Jesus Hoje Entrou a salvação nesta casa Porquanto também este é filho de Abraão Pois o filho do homem veio procurar e salvar O que estava perdido Palavra Da salvação Pode aplaudir essa palavra É muito interessante Que o Padre Jonas Vai encaminhando o final desse livro Sim, sim, não, não Exatamente com essa passagem É o penúltimo capítulo do livro Interessante Que essa passagem foi o evangelho que nós meditamos Terça-feira da semana Que precedeu E na qual começou esse acampamento É por isso que nós selecionamos esse texto Para preparar Para o arremate do nosso encontro A proposta Que o Padre faz no livro É a mesma que eu quero fazer para você Hoje Jesus Quer entrar Na sua vida De um modo definitivo Hoje É interessante É interessante que o tempo que Jesus usa Duas vezes no evangelho É o tempo compreendido na palavra Hoje Ele chega para Zaqueu Embaixo da árvore e diz Hoje É preciso que eu fique Que eu permaneça Que eu esteja em sua casa E no final Quando Zaqueu Acolheu Jesus em sua casa Acolheu Jesus em sua vida Jesus vai dizer Hoje A salvação Entrou Em sua casa Mas para que isso aconteça O caminho percorrido por Zaqueu Hoje Também Precisa ser percorrido Por cada um de nós Jesus entrou na casa de Zaqueu Enquanto Zaqueu era um grande pecador Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu Zaqueu era ainda aquele homem Sem vergonha Safado Que pelo espírito Da cobiça Da vaidade Do orgulho Da prepotência Tinha alcançado Um lugar tão importante De destaque na sociedade Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu Era o Zaqueu velho O Zaqueu envelhecido O Zaqueu estragado pelo pecado E mesmo assim Jesus entrou em sua casa Jesus não falou antes Zaqueu Você precisa renunciar Os seus pecados Para que eu entre em sua casa Jesus não ficou lá embaixo da árvore Dizendo Ah Zaqueu Se hoje você reconhecesse Os seus pecados Eu então entraria em sua casa Eu então entraria em sua casa E é esta inversão que Jesus faz Que hoje também nós queremos Convidar E oferecer a cada um Essa oportunidade De que hoje também Jesus entra em minha casa Na sua casa A casa do nosso coração Com todos os pecados Com todas as misérias Com todas as contaminações As quais já fomos vítimas Ou vitimados Essa tarde Cada um de nós É chamado a ter um encontro E nós temos dois elementos Importantes Que Zaqueu tinha Nós também hoje Temos uma grande multidão E nós sabemos Quanto a grande multidão Dificulta-nos De chegar até Jesus Pelo barulho Porque tem um Que continua andando Um que continua falando Aquele que continua Só pensando em si Aquilo que aconteceu Há dois mil anos atrás Na cidade de Jericó A mais antiga cidade Conhecida no mundo Jericó tem dez mil anos Jericó está situado Num lugar muito estratégico Hoje ainda Tanto que ela é palco De muita guerra Ainda hoje Está lá na disputa Palestina e Judaica Hoje território palestino Jericó foi a porta De entrada do povo de Deus Na terra prometida Aquilo que aconteceu Com Josué Quando ele faz O cerco de Jericó E entra na terra prometida Parecia impossível Entrar em Jericó Jericó era uma cidade Marcada pelo pecado Tanto que nas muralhas De Jericó Existia Uma das maiores Casas de prostituição De todo o antigo testamento Está lá Numa das casas Que ficava no muro Vocês vejam a importância Dessa casa Que lugar estratégico Tinha a prostituição Em Jericó Tanto que Raabe A responsável Por essa casa É chamada A grande prostituta No antigo testamento E que coisa interessante E que coisa interessante Para que Josué Entrasse em Jericó Ele passou Pela casa Da prostituta Raabe A Meritriz Que depois Vai se tornar Inclusive Nome citado Na descendência direta De Jesus No evangelho De São Mateus Foi Raabe Aquela prostituta Acostumada A receber A receber todo tipo De homem Em sua casa Que escondeu Os mensageiros De Deus Quando eles vieram Para investigar Como era a terra prometida Foi Raabe Que pediu Num gesto De solidariedade Maravilhoso Mostrando que Apesar de prostituída O seu coração Tinha uma sede Profunda De Deus Pediu então Que quando o povo De Deus Adentrasse naquela terra A sua família Fosse preservada Do mesmo jeito Que essa Jericó Era uma cidade Prostituída Uma cidade disputada Uma cidade Portanto dominada Pelo espírito maligno Ali será a porta De entrada Para o povo de Deus Na terra prometida Hoje também É a porta de entrada Para que Jesus Invada para sempre O coração E a vida de Zaqueu E hoje Tanto tempo depois É um convite também Para que Jesus Venha invadir E entrar no coração De cada um de nós Zaqueu era um homem Importante demais Zaqueu era chefe Dos cobradores De impostos Um cargo Importantíssimo Economicamente falando Era um homem Que o dinheiro Podia comprar O que ele bem quisesse Era um homem respeitado Um homem temido Não era amado Esse é o grande problema Daqueles que querem ser Grandes nesse mundo Toda pessoa Que quer ser muito grande Nesse mundo Ela jamais será amada Ela nunca saberá Se as pessoas Amam-a Ou amam o que ela tem Ou gostam do que ela tem Mas Zaqueu Apesar de ter chegado Tão alto Humanamente falando O seu coração Continuava com um vazio Profundo Igualzinho o meu E o seu Por que nós estamos aqui Meus irmãos Por que essa multidão Que somos aqui Não sei quantas mil pessoas Também não sei Quem fica lá na porta Contando Para saber Quanto chega Por que que uma grande Multidão de gente Como nós Permanece Três dias Num lugar aqui Como esse Por que viemos De tão longe Por que somos capazes De permanecer em pé Ou sentado Durante um dia inteiro Porque lá no fundo Do meu E do seu coração Há um profundo Desejo Que São Lucas Como médico Soube interpretar bem Na vida de Zaqueu E na sua E na minha também Versículo 3 Ele procurava ver Quem era Jesus Sabe por que O Léo está aqui Desde sexta-feira Se São Lucas Fosse escrever A meu respeito Hoje ele escreveria O Léo Procurava ver Quem era Jesus E sabe por que Você está aqui Desde sexta Desde sábado Ou desde hoje cedo São Lucas Escreveria o seu nome E diria Porque ele Porque ela Queria Ver Jesus E por que veio aqui Nesse acampamento Da canção nova Porque aqui É possível Ver Jesus Aqui É possível Ter Um encontro Pessoal Com Jesus Mas eu digo A você Meu irmão E minha irmã Ou você Tenha Esse encontro Pessoal Com Jesus Se não teve Ainda a oportunidade De tê-lo Ou você Vai voltar Pior do que Vem Ou terá sido Um final de semana Mais na sua vida Ou terá sido Quem sabe Um final de semana Onde você Se divertiu um pouco Mas se você Deseja De fato Que esse encontro Encontro Mude E transforme A sua vida E por isso Essa dinamicidade Entre cura E libertação Se você Deseja Que esse encontro Mude a sua vida Então é preciso Abrir o coração E fazer Como o Zaqueu Ah padre Mas sendo um encontro De cura E libertação Não deveria Ter uma pessoa Que pusesse a mão Em mim E rezasse por mim Porque eu estou Contaminado Se o nosso Senhor Jesus Cristo Que está presente Em nosso meio E que virá Daqui a pouquinho Encerrar esse encontro Na presença real Do seu corpo Sangue Alma e divindade Da Eucaristia Não for Suficientemente capaz Para expulsar O demônio Que pode estar Contaminando você Então é sinal Que você não tem demônio Coisa nenhuma É você mesmo Que precisa descer Do pedestal Da hipocrisia Enquanto der tempo Então não é sinal De um espírito maligno É pior do que isso É sinal De um esterismo É sinal De que você já está Num desequilíbrio Tão grande Que dificilmente Terá conserto Nós iremos Ver Jesus Nós estamos Vendo Jesus Agora é preciso Experimentá-lo É preciso E nessa tarde Esse é o grande Convite Para mim Para você Para cada um de nós Que cada um de nós Tenhamos hoje Um encontro pessoal Com Jesus Mas esse encontro Mas esse encontro Não vai se dar Fora de nós Não pode ser Um momento Emocionante Ou um momento De emoções Baratas É um momento De uma tomada De consciência O catecismo Da igreja Deixa muito claro Nossa luta Contra o demônio Precisa ser Uma luta Consciente Por isso Por isso que nós Tentamos Partilhar com vocês A catequese Da igreja A respeito Da ação maligna Para que a gente Esteja consciente Consciente De quem nós somos Conscientes Da nossa fraqueza E conscientes Da força De Deus Que supera Toda fraqueza Aquilo que Lucas Escreveu De Zaqueu Zaqueu queria Ver Jesus Ele também Está escrevendo A seu respeito Quantas e quantas vezes Você já procurou Ver Jesus Cada vez Que você jovem Foi se drogar Lá no seu inconsciente Você queria ver Jesus Aquela vez Que você saiu Escondido Da sua casa E que foi Se prostituir Passou aquele final De semana Se prostituindo Bebendo Você queria Ver Jesus Você pai De família Que sai da sua casa E vai para o boteco Encher a cara Lá você pede Cachaça Mas no fundo Você queria E quer ver Jesus Tudo aquilo Que nós pedimos Para o mundo É só um jeito Estranho Esquisito Estragado De dizer Eu quero ver Jesus Pois hoje Eu quero convidar você A ter a coragem De dizer para ele Eu preciso Vê-lo Senhor Eu quero Vê-lo Senhor Até hoje Eu venho Senhor Enchendo a minha vida De bengalas E muletas De coisas Estragadas E de amuletos Mas meus irmãos E minhas irmãs Para ver Jesus Zaqueu Precisou Passar por um itinerário E não é diferente Para você E nem para mim Jesus Não é uma ideia Mágica Esse Jesus Que nós queremos ver Não é um guru Da nova era Não é um espírito Perfeito Que já atingiu O ápice do grau Das suas reencarnações Jesus Não é um espírito Iluminado Que veio ao mundo Para nos iluminar Não É Deus encarnado Essa é a grande Diferença do cristianismo Para todas as outras religiões Todas as religiões Do mundo Tentam criar um jeito De fazer com que o ser humano Entre Num êxtase espiritual Com o qual Ele possa chegar Até a divindade O cristianismo É a religião Que mostra Que Deus foi capaz De se despir De toda a sua divindade Assumir a condição humana Em tudo Exceto no pecado Mas assumindo Até as consequências Do pecado Para fazendo-se humano Chegar bem perto de nós Para que nós pudéssemos tocá-lo E mais do que isso Fazendo-se humano Obediente até a morte E morte de cruz Foi capaz de assumir Aquilo que em nós É morte Causa da morte Consequência da morte E dar a ela Um sentido novo Um sentido libertador Um sentido transformador É essa experiência Que nós precisamos fazer Mas para fazê-lo É preciso entrar Na escola de Zaqueu É preciso entrar Na trilha Deixada por Zaqueu E essa trilha Repito Não É Fácil A primeira coisa Que Zaqueu precisou Para ter esse encontro Pessoal Com Jesus É também a primeira coisa Que você precisa Se conscientizar Hoje Agora Não me interessa Se você é padre Se você é freio Se você é pai Mãe Se você é católico Se você não é católico Se você é drogado Se você é prostituído Não interessa A primeira coisa A primeira condição Para cada um E para qualquer um E para todos nós É essa Eu não posso mais Continuar vivendo Sem ver Jesus Se você tiver Essa certeza No seu coração Se você se convencer Disso hoje Não dá mais Eu não posso Continuar mais longe De Jesus Eu não aguento mais Viver longe de Jesus Eu estou mergulhando Cada dia mais Cada vez que eu Cavo mais O buraco Pior ele fica Eu estou cada vez Mais intoxicado Eu estou cada vez Mais mergulhado Na droga Eu estou ficando Cada dia pior O meu temperamento Está cada dia pior A vida da minha família Está cada dia pior A minha doença Está cada dia pior Eu não aguento mais Eu preciso Urgentemente ver Jesus Louvado seja Deus Se você hoje Chegou a essa certeza Porque se você Chegou a essa certeza Se você chegou A essa convicção Eu garanto a você Você terá a graça De ver De tocar De experimentar Esse Senhor E de sair daqui Como o Zaqueu Com o coração restaurado Na certeza De que teve um encontro Pessoal com ele E se não tiver esse encontro Meu irmão Tudo que você teve A experiência aqui A graça de experimentar aqui Não valeu nada Essa primeira O primeiro passo Dessa experiência É difícil Muitos de nós Teremos que dar Muita cabeçada ainda Até chegarmos A essa certeza A vida não perdoa Na vida só existe Uma lei Ou você aprende Ou você aprende Quantas vezes Você vai ter que dar Cabeçada até aprender Isso tanto faz Se você hoje Cansou de dar Cabeçada Se você se conscientizou Nesse encontro Que já sofreu demais Que não aguenta mais Viver dominado Por esse vício Por esse pecado Se você já Desacuchou De sofrer Mas de sofrer Para valer A consequência E sem achar culpados Eu uso desculpas É você Enquanto eu estou Ainda tentando Justificar Porque eu estou doente Tentando justificar Porque isso não dá certo Ainda não tenho A vontade De ver Jesus Vou ficar ainda Nas desculpas Zaqueu Era tão importante Zaqueu Era tão rico Mas tinha um vazio Aqui dentro Que nada Nem ninguém Tinha preenchido Igualzinho Há esse vazio No seu coração Eu sei que há Eu sei por experiência Não é porque Alguém me contou É porque esse vazio Tem aqui dentro também Há um espaço Aqui dentro Do meu coração E do seu Que não pode ser preenchido Por nada Nem por ninguém Que não seja Jesus Está aqui esse buraco Esse vazio E o nosso Deus Ele é tão espetacular Que ele é capaz De se desfazer Ele é capaz De se dissolver De se despersonalizar Ele é capaz De se coisificar Para poder entrar Lá Na menor abertura Possível Que você der A ele Hoje no seu coração Como o sol Que entra No menor Buraquinho Que existir No telhado Uma frestazinha Suficiente Para que ele entre E comece a operar Lá dentro Abra o seu coração Mostre para Jesus Estou aqui Senhor Eu não aguento mais Eu estou desacossado De sofrer Senhor Eu não aguento mais Ser dominado Por esse vício Externo ou interno Eu quero ver Jesus Se é verdade Diga para Jesus Eu quero vê-lo Senhor Eu preciso vê-lo Senhor Eu necessito vê-lo O Senhor sabe Que eu preciso Senhor Eu não aguento mais Viver longe do Senhor Eu não aguento mais Sofrer Jesus Eu estou com meu coração Meu corpo Despedaçado Senhor Meu sangue Está tudo contaminado De enfermidades De doenças Eu preciso vê-lo Ah padre Mas eu já pequei tanto Eu já fiz tanta bobagem Que Jesus não vai entrar Na minha vida Eu acho que primeiro Eu preciso mudar de vida Para depois Jesus Entrar na minha vida Errado Isaquiel não mudou De vida antes A grande mudança Na vida de Isaquiel Vai ser lá no final Do evangelho Lá pelo versículo 9 Deixa Jesus Entrar na sua vida Não interessa A sujeira que tem aí dentro Não interessa Se você está mergulhado No homossexualismo No lesbianismo Na droga Não interessa Interessa Que você tem que Demonstrar para Jesus Que você quer vê-lo E foi o que Isaquiel fez Quando Isaquiel Ouviu aquele Furduço todo O comentário Todo mundo dizendo Quem está vindo aí É Jesus Porque sempre tem um Que vai na frente Para contar Isaquiel naquele dia Levantou-se Do seu posto Importante E foi correndo Para a beira da estrada Ele queria ver Jesus Então ele foi E imediatamente Ele viu Jesus Não Ele tinha dado O primeiro passo Ele já tinha Tomado a decisão De ver Jesus E tinha tido A coragem De sair do seu lugar Como você também Já saiu do seu lugar Da sua cidade Da sua casa Mas ele não pôde Ver Jesus E não pôde Ver Jesus Por dois motivos Que o evangelista Nos conta Quais? Primeiro motivo Porque tinha Uma grande Multidão Segundo motivo Porque ele era Pequeno Esses dois motivos São os mesmos Que me impedem A mim E a você De nos encontrarmos Com Jesus O que significa Essa grande multidão? Significa aqui Que nós somos Milhares de pessoas? Pode até ser Mas não é nesse sentido A grande multidão Significa Aqueles problemas Que nós temos E que não dependem De nós Quantos de nós Aqui Carregamos hoje Consequência De traumas De mágoas De pecados De vícios Que nós Não cometemos A grande multidão A grande multidão De problemas Significa Aquelas situações Que nós Que nós Fomos vítimas Por termos Nascido Na família Que nós Nascemos Quantos Aqui Hoje Sofre as Consequências Porque foi Estuprado Na infância E na adolescência Porque perdeu O pai Ou a mãe Quando era Ainda um menino Uma menina Porque não sabe Nem quem é o pai Nem quem é a mãe Porque passou fome Porque sofreu abuso Violência física Moral Sexual Afetiva Religiosa É a minha história E a sua E não adianta Você tentar Dar explicações Por que Que eu vivo Assim O assado A ciência Até tenta Dar explicação Mas resolve O seu problema O homem Tinha uma doença Eu esqueci o nome Dessa doença Também se eu falasse o nome Vocês não iam saber Nem que doença é O homem Tinha uma doença Que provocava O intestino Surto Quando ele Menos esperava Fluia Aí falava Para ele Você precisa fazer Um tratamento Psicológico Para poder resolver O problema Aí ele foi Num psicólogo Um psicanalista Muito Afamado O homem Deitou ele Lá na divã Para colar Ele fez Uma regressão Depois de seis meses Encontrou um colega E o colega Perguntou E aí Parou de sujar As carças Falou não Mas agora Eu sei Por que isso Acontece Que coisa fabulosa Mas continua Sujando as casas Aí falava Para ele Bom Agora que você Já sabe Que já fez Uma regressão Então você Deveria Procurar Uma área Da ciência Que estudasse Que estudasse Mais a questão Comportamental Os behavioristas E ele foi Depois de longos estudos Descobriu Que aquilo Tinha sido Um condicionamento Operante Provocado Pelo meio Em que ele vivia E que portanto Agora ele precisava Aprender a conviver Com o seu meio Parou de sujar Nas carças Não Mas agora Ele sabia Por que E usava Uma fralda Achou a solução Mas ainda Não estava satisfeito Então mandaram Que ele fosse Para Uma ciência Mais modernizada Que pudesse Além de trabalhar Com as causas As consequências Dos problemas Levar a pessoa A tomar uma atitude Radical Diante do problema E ele fez Um longo tratamento Agora Ele sabia Qual é a causa Agora ele podia Usar a fralda E maravilha Das maravilhas Continuava Cagando na caça Mas não estava Nem aí Para isso Meu irmão Não tem outro jeito Leve a sua Porcaria Até Jesus Que ele transforma Isso em vida Não tem outro jeito O que adianta Eu ficar brigando Com o meu passado O que adianta Eu ficar fazendo Regressões Da minha vida O que adianta Eu ficar justificando Por que eu sofri Quando era isso Quando é aquilo E fica o tempo Sabe quem adora Trabalhar com o seu passado O encardido Essa é a matéria Predileta dele Porque ele tem Uma memória Maior do que De elefante Do tamanho externo Do elefante Porque a memória Do elefante Também não sei O tamanho que é Ele adora Guardar as coisas Do passado Não adianta Você ficar Remoendo Existiu Aquela grande Multidão A grande multidão Significa as situações Que você viveu Você viveu Eu também vivi Quantas coisas Aconteceram na sua vida Que você não queria Que acontecesse Eu também não queria Que acontecesse Na minha Mas nós não temos Controle Sobre essas coisas E ninguém tem Infeliz Da pessoa Que fica tentando Justificar Os comportamentos Estragados De hoje Nos problemas Do passado Quantos hoje Estão justificando Inclusive Os seus vícios Justificando Inclusive Os comportamentos Pecaminosos Hoje Mas eu tento Justificar No meu passado Ah porque Quando eu era pequeno Fizeram isso Ah porque Não fizeram aquilo Ah porque Eu não tive Uma orientação Eu não tive isso Eu não tive aquilo Pois muito bem Zaqueu Não ficou Lamureando A grande multidão Eu sei Que na sua vida Aconteceu E a não ser Que você não tenha Vivido até hoje Na vida De cada um De nós Aconteceram Situações Ou voluntárias Ou involuntárias Ou conscientes Ou inconscientes Situações Que nos machucaram Algumas Deixaram em nós Marcas Profundas Num próprio corpo Quantas pessoas Perderam uma parte Do corpo Perderam um membro Perdeu a saúde Por situações Que aconteceram Não adianta Eu hoje Eu hoje sou um padre Eu hoje sou um padre Sou fundador De uma obra Você hoje É um pai De família Uma mãe De família Um médico Um engenheiro Um advogado Um professor Uma dona de casa Você hoje Você hoje A gente A gente nunca A gente nunca Vai deixar De ser Esse menino E essa menina Quando Zaqueu Descobriu A grande multidão Aquela multidão Só fez com que ele Se conscientizasse De algo Que ele estava Escondendo Sabe que Zaqueu Tinha esquecido Que ele era pequeno Sim Porque agora Pelo posto dele Ele mandou fazer Um pedestal Assim pra ele Ele entrava Por trás Da mesona dele Igual quando você Vai no restaurante Leva a criança Expõe um cadeirinho Alta pra criança Ficar do mesmo tamanho Zaqueu tinha Um cadeirão daquele Ele ali falava Grosso Opa pode pagar aí Dá um dinheiro de pagar Vê se ele quer Estou passando A pessoa chamava ele De doutor José Aqueu Uma pessoa já Zaqueu era Para os íntimos Ele tinha esquecido Que ele era pequeno Quando ele era pequeno Na idade No tamaninho ainda Ele sabia Quanto isso era ruim Ele apanhou muito Dos colegas maiores Dos colegas Que tomavam A merenda dele Ele era pequeno Não tendo merenda Foi ficando mais Pequeno ainda Menorzinho ainda Quer ver Quando a mãe dele Fazia um x salada Pra ele É na sexta-feira Eles não comiam carne Lá em Israel Por causa de Jesus Não é Então faziam um x salada Na terça-feira Faziam x bacon Só que o bacon Não podia ser de porco Porque eles não comiam porco A mãe caprichava A velha Zaqueia Ela tinha uma criatividade Muito grande E outra Pior ainda Porque o Zaqueu Não crescia Ela foi fazendo Ele tratando Ele fez uma criança Até mocinho já Mas tinha uns colegão Dele Uns cavalão Ô Zaqueu O que ele trouxe pra nós De merenda Aquilo era duro Quantas vezes Ele estava comendo a merenda Chegava um colega Por trás Grandão Segurava ele O outro pegava É tá bom Fala pra sua mãe Que amanhã Põe um pouquinho Mais de pimenta Não é assim Criança pequena Sofre O mais fraquinho Sofre E pior que Quando ele chega em casa E conta A mãe sofre Tadinho Tadinho Meu filho É assim Sofre Mas não vai lá Brincar com os grandão Lá pra tomar neve Aí a mãe fazia Cada dia Uma merenda maior E os grandão Gostavam Isso acabou No dia que Zaqueu Descobriu Cicômoro Cicômoro É uma arvona Que tem lá O dia que descobriu Aquela arvona Foi a salvação dele Porque na hora do recreio Quando o grandão Chegou Falei Ô Zaqueu O que que trouxe De merenda Pra nós Aí hoje Falei Trouxe uma banana Pra vocês Falei O que? Banana Aqui Vocês Não vou dar comida Pra vocês Não Baxinho Quando fica nervoso É um espetáculo Aí fala alto Ele estopa Vendo as minhas Cozinhos Pelo Zaqueu Você sabe bem O que você Tá falando Rapazinho Toquinho De Mahabod Lustrador De Chimboto Eu sei Se o senhor Não vou dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Quando faltava Quinze minutos Pra acabar A aula O Zaqueu Pediu licença Pra ir na casinha E olha no pé Foi embora Chegou lá Ele subiu Na arvona Se come Ficou lá Escondido Ele viu Quando acabou A aula Ele viu Os dois Grandão Lá procurando No banheiro Ele até Ficou com vontade De jogar um caroço De damasco Na testa dele Ficou quieto Ele exage Foi a salvação Do Zaqueu Porque agora Todas as vezes Que ele comia merenda Ele saia antes Escondindo a árvore Aquela árvore Tornou a velha Conhecida dele Ele foi crescendo Quer dizer Crescendo nem tanto Foi ficando Com mais idade Que continuou Tampinha Quando ele tinha Doze, treze anos Ele era muito Desprezado Os coleguinhas dele Não convidava ele Para jogar bola Ele não ia nadar No Rio com a turma Porque ele tinha Que nadar sem camisa Os meninos riam dele Porque ele não tinha Pelo no subaco Ele era muito Humildinho Aí não jogava bola Porque vai que punha Ele no time Sem camisa E toda vez Que ele ia jogar bola Primeiro que ele ficava Por último Na hora da escolha Do time Sempre E ainda punha ele No gol Para segurar o pênalti Daqueles grandão Lá Recapichava Daquiel sofreu Os colegas dele Com quinze, dezesseis anos Já tinham namorado Ele nada Aquela vozinha muito fina Aquela carinha muito cheia De espinha Muito fina Vivia passando A quinase na testa Daquiel sofreu Mas ele aproveitou Aproveitou que não tinha namorado Que ninguém convidava Ele para jogar bola E foi se especializando Em roubar Aí ele falou Não Eu já sei como é Para a gente ganhar muito dinheiro Eu vou entrar na carreira Política também Ele entrou Vou fazer carreira Quero chegar A ser chefe Dos cobradores E vão ver Esses bando safados Vão tirar faca A justiça Tarde Mas não falta Deus é pai Não é padastro A vingança É um prato Que se come Pelas beiradas Isso aqui Eu começo Ele levantava de madrugada Ele trabalhava Ele estudava Ele foi ficando bom E economizando 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 Não tinha namorado A vantagem de não ter namorado É isso Economiza Né É a vantagem E também não tinha Quem ficar Tazanando a cabeça dele Outra vantagem Com isso Ele foi especializando Especializando Em pouco tempo Ele era doutor Chefão Turidade Casou Já tinha um casalzinho De filho Mas continuava Com aquele vazio E naquele dia Gente Naquela tarde Duas e pouco da tarde Daquele domingo Jesus subindo Jesus queria chegar Antes das seis horas da tarde Em Betânia Onde ele se hospedava Sim, ele se hospedava lá Antes de chegar a Jerusalém Passou Jericó Sobe a ladeira Betânia Jesus estava Passando por Jericó O Zaqueu Ficou sabendo Que Jesus Estava indo Ele largou Fechou a banca Porque o domingo Deles lá Era diferente Lá o domingo Era na sexta Para o sábado Jesus não tinha Ressuscitado ainda O domingo Era um dia comum Ainda era um sânda E qualquer Não era ainda Dóminos Dia do Senhor O Zaqueu Fechou a banca E foi Mas lá Quando ele se viu Diante daquela multidão Ele descobriu Uma coisa terrível Qual? Apesar de ter ganhado Tanto dinheiro Apesar de ser casado Apesar de ser pai Apesar de já ser Respeitado Pela opinião pública Zaqueu Continuava Pequeno Ah gente Como é duro E eu vou dizer Uma coisa a você Um dia você também Vai ter que chegar Nessa experiência Eu não sei Quantos anos você tem Quarenta Cinquenta Setenta O dia mais difícil Da sua vida É o dia em que você Tiver que descobrir E talvez A duras penas Talvez até em consequência De uma burrada Que você fez Que você continua pequeno E que nessa hora Não tem mais o colo Da mãe Do pai Só tem um colo Que você vai poder recorrer Zaqueu Descobriu aquele dia Descobriu que ele Mesmo já tendo Tanta coisa Era um menino E sabe o que foi bonito? Ele deixou o menino Que morava dentro dele Tomar conta dele Naquela tarde E foi o menino Que morava dentro dele Que conduziu Zaqueu Para aquela mesma árvore Para aquele cicômoro Onde tantas e tantas vezes Na mimimice Ele chorou Por não ter sido convidado Para jogar bola Porque roubaram a merenda dele Quando ele subiu E agora com muita dificuldade Porque já era um senhor Já não tinha tanta habilidade De criança Porque ele teve que olhar Para os lados primeiro Para levantar Aquele saiotão dele Porque alguém podia ver Imagina o vexame Que seria Alguém vindo Alguém vendo aquele homem Tão importante Agora subindo naquela árvore Zaqueu foi dando jeito Olhou para um lado Olhou para o outro Tentou duas ou três vezes Até que conseguiu subir Naquela árvore E ele achou Aquele galho de antes Era o mesmo galho Ele não tinha crescido Tanto assim Ele sentou ali E ali ele começou A passar o filme da vida Como você também já fez E faz Quantas vezes a gente Passa o filme da vida Da gente As vezes as situações Na nossa vida Na hora que você fica Sabendo da doença De um problema Na hora que perde Alguém importante Da família Que você passa o filme Da sua vida inteirinho Em um minuto ou menos Vê tudo Passa tudo Zaqueu sentou No galho daquela árvore Os olhos cheios D'água Escorrendo Lágrimas amargas Dos seus olhos Ele recordou Da sua infância Sofrida Aquela grande multidão Naquela tarde de domingo Em Jericó Ou em Cachoeira Paulista Tanto faz a diferença Muito pequena Fez com que viesse A tona A criancinha Que existia Carente Necessitada de colo No coração De Zaqueu E foi revendo Aquele filme Que ele chorou Lembrou-se Do pai Da mãe Dos colegas grandes O que teria acontecido Com aquele colega O que será que aconteceu Com aquela pessoa Que me prejudicou Aquela pessoa Que me fez o mal Que me fez o bem Noventa por cento Das pessoas Com as quais Você se relaciona Você conheceu No último ano Onde estão Os seus amigos De infância Onde estão Pessoas que Em determinado momento Foram tão importantes Na sua vida Quantos deles Já se foram Quantos deles Já estão no céu Quantos que você Nunca mais ouviu falar Zaqueu estava Sozinho Naquele galho De árvore E ele estava Tão mergulhado Em si mesmo Que ele não ouviu O burburinho todo Porque Jesus Já estava chegando Quando ele deu Por si Jesus estava Embaixo daquela água Vocês imaginam As pernas Do Zaqueu E Jesus parou E olhou E todos olharam juntos Vocês imaginam As calças Do Zaqueu E o Zaqueu Abriu ali A perninha tremendo E Jesus Olha para ele E fala Zaqueu Desce depressa É preciso que hoje Eu fique lá Na sua casa Zaqueu não desceu Ele caiu Ele distribuiu No chão Levantou Dali Ele não tinha Escutado direito Jesus falou Eu preciso ficar Na sua casa Ah gente O coração De Zaqueu Foi para as pernas Ele voltou A ser menino Como foi bom Correr Daqueles amigos Grandões Que queriam Tomar merenda dele Aquilo foi Treinamento Para ele Porque agora Ele também Saiu numa disparada Como há tanto tempo Ele não corria Ele levantou Aquele sonhotão E foi levantando Poeira Nas ruazinhas Tortas E empoeiradas De Jericó Chegou em casa Botando a língua Metade para fora Suado E começou a chamar A mulher dele Desesperado Zaqueia Corre aqui Zaqueia Corre aqui Zaqueia E a dona Zaqueia Vem secando a mão Que foi bem Você veio mais cedo Hoje Zaqueia Zaqueia Corre Corre Zaqueia Zaqueia Vamos fazer a janta Logo Ele está vindo Jantar aqui Ele quem bem Jesus E por que você não Falou que ia convidar Ele Mas eu não convidei Não Ele ofereceu Ele está chegando Aí já Ai está vindo Com a turminha toda Jesus era assim Quando ia Levava 12 Ela falou Bem o que eu vou fazer Agora O microondas Não está funcionando Não tem nem lasanha Lá para botar Para descongelar Ah Põe qualquer coisa Cadê as crianças Estão brincando Chamem ele Zaqueuzinho Júnior Zaqueinha Carla Com K É Carla Corre Vão tomar banho Limpe-se Nariz O homem Agora que ele Chega aqui Eu não quero Ver vocês Falando Toma A bênção Dele Não é assim Quando Jesus chegou Seu Zaqueu De banho Tomar Tinha passado Gomex No cabelo A dona Zaqueia Muito elegante Que é vestidão De chita Assim Amarrado Para o meio Que é chinelão De salto alto Carcanhado Tudo rachado Mas Legante Zaqueuzinho Enrumadinha Zaqueinha Que é Maria Chiquinha Indo Acabo De chegar Acabo De chegar Zaqueu Estava Filho Da ver Quem Estava Chegando Na casa Dele Jesus Jesus Entrou Cumprimentou Ele mandou As crianças Beija Toma Benção Toma Benção Jesus Deu Três Beijinhos Dão Zaqueia Três Para casar Aí ele Falou Não Não Dois Só Não vou Casar Não Aí Jesus Entrou E sobre o que Que eles Conversaram Nada Que preste Nada Tanto que São Lucas Pulou ali Não escreveu Nada Sabe 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 Por quê O que São Lucas Percebeu É que O que Jesus Convenceu Com Zaqueu Só Interessava Para Zaqueu Assim Também O que Jesus Quer Falar Com Você É Aquilo Que Você Não Conta Para Mais Ninguém Porque Aquilo Que A gente Conta Para Os Outros A gente Sempre Mente Ou Aumenta Ou Distorce Com Jesus A gente Tem Que Falar Aquilo Está Lá No Fundo Do Jesus Jesus Amou Zaqueu Do Jeito Que Ele Era Jesus Não Meteu O Dedo Do Zaqueu Falou Porque No Seu Passado Você Fez Isso Fez Aquilo Jesus Não Pôs A mão Na Cabeça Dele Fale Vou Orar Por Você Porque Você Quando Tinha Nove Anos Você Foi Estuprado Lá Na Do Mar Morto Não Jesus Não Falou Do Passado Jesus Falou O Mesmo Que Tinha Falado Antes Hoje É Preciso Que Eu Fique Na Sua Casa Zaqueu Nunca Tinha Sido Amado Daquele jeito E Sabe Por Que Muitas E Muitas Vezes A Gente A Gente Não Amou A Gente Porque Ele Só Sabe Amar Desse Jeito Sabe Nós Estamos Acostumados Com O Amor Errado Do Mundo Que É Amor De Posse De Coisa De Dominar Os Outros Então Quando Vem o Reinado De Jesus Que Padre Jonas Nos Falava De Forma Tão Linda Na Missa Hoje De Manhã O Reinado Do Perdão Da Misericórdia Jesus Olha Para Você Ele Não Condena Você Para Jesus Você Não É Um Safado Sem Vergonha Um Ordinário Para Jesus Você Não É Um Prostituto Você Não É Um Drogado Você Não É Um Homossexual Não Para Jesus Você É Pessoa Imagem Semelhança De Deus E Ele Sabe Uma Pessoa Que Foi Sim Dominada Até Hoje Quem Sabe Por Um Vício Terrível Por Espírito Maligno Mas Ele Sabe Que Ele Tem Poder Suficiente Para Desfazer Tudo Isso Se Você Tiver A Coragem Que Zaqueu Teve E Receber Alegremente Jesus Em Sua Casa Lembra Que Nós Éramos Convidados A dar Gritos De Alegria Na Abertura Desse Acampamento Na Sexta Feira Pois Agora Também No Encerramento Desse Acampamento Nós Somos Convidados A Fazer Como Zaqueu Ia Recebemos Jesus Alegremente No nosso Coração Na nossa Vida E Na nossa Casa E Alegremente Seria Significa Jogando Fora Toda A ira Toda Tristeza Toda Lamúria Jesus Quer Entrar Na sua Casa Ah Gente Zaqueu Nunca Tinha Sido Amado Daquele jeito Um Amor Sem Cobranças Sem Perguntar Do Passado Jesus Amou Zaqueu Aí Zaqueu Levantou Ele Ficou De Pé É Isso Que Jesus Faz Aonde Jesus Chega Ele Levanta A Pessoa Porque Ele Devolve A Pessoa A sua Dignidade De Homem Mulher Restaurado Homem Mulher Imagem Semelhança De Deus Jesus Não Fica No Meio Termo Ele É Sim Sim E Para Aquilo Que Não Presta Ele É Não E Sempre E E E E Esse Jesus A sua Casa Zaqueu Se Levantou Porque Diante De Jesus Todos Aqueles E Aquelas Que O Encontraram Se Levanta Feito Maria Que Estava De Pé Aos Pés Da Cruz E De Pés Zaqueu Falou Para Jesus Senhor Tudo Que Eu Fiz De Errado Na Minha Vida Eu Vou Mudar Eu Vou Jogar Fora O Que Não Presta E É Essa Decisão Que Você Também Pode Precisa Tomar Hoje Senhor Tudo Que Eu Fiz De Errado Eu Vou Jogar Fora Senhor Eu Vou Chegar Na Minha Casa Eu Vou Fazer Uma Limpa Eu Vou Jogar Fora Todos Os Objetos Que Eu Tenho Lá Contaminados Pelas Falsas Doutrinas Eu Quero Jogar Fora Aqui De Dentro Senhor Hoje Eu Quero Vomitar Na Sua Presença Senhor Porque Foram De Mim Mas Hoje Senhor Feito Zaqueu Eu Me Levanto E Digo Senhor Eu Vou Mudar De Vida Eu Vou Devolver Tudo Que Eu Roubei Senhor Eu Vou Ser Uma Pessoa Nova E Zaqueu Quando Zaqueu Caiu Da Ávore Lá No Meio Da Multidão Toda Ou Por que Será Que Jesus Não Disse Isso Para Zaqueu Quando Ele Estava Lá Em Cima Da Ávore Todo Mundo Ia Ouvir Jesus Não Falou Quando Zaqueu Estava Lá Em Cima Para Ele Não Pensar Que Ele Era Mais Do Que Alguém Jesus Não Falou Quando Zaqueu Estava Caído De Jesus Jesus Ficou No Nível De Zaqueu Como Quer Ficar No Seu No Nível Para Nos Levantar E Aí Sim Olhar No Meu E No Seu Coração E Dizer Hoje A Salvação Entrou Na Sua Casa Diga Isso Para Jesus Eu Quero Senhor Eu Quero E Eu Preciso Senhor Que Hoje A Salvação Entre Na Minha Casa Eu Quero E Eu Preciso Senhor Eu Estou Aqui Feito Zaqueu Senhor Eu Estou Aqui Senhor Com Meu Coração Ferido Com Meu Coração Machucado Eu Estou Aqui Senhor Com Meu Coração Estraçalhado Pelo Pecado Mas Eu Quero Recebê-lo Em Minha Casa Vem Senhor Jesus Eu Preciso Acolhê-lo Hoje Em Minha Vida Vem Senhor Jesus Senhor Olhando Para Zaqueu Eu Descubro O Tanto Que Eu Continuo Pequeno Eu Reconheço Senhor A Minha Pequenez Eu Reconheço A Minha Miséria Senhor Eu Reconheço A Minha Fragilidade Senhor Senhor Eu Quero Falar-lhe Diretamente Ao Coração Dessa Tarde Por Favor Jesus Passe Pare Entre Fique Permaneça Em Entre Entre Lá Na Minha Casa Na Casa Onde Eu Moro Lá Na Minha Cidade Vagueando Jesus Por Dentro Da Sua Casa Imagine Zaqueu Mostrando O Seu Quarto O Quarto Das Crianças O Escritório A Cozinha A Dispensa Para Jesus Eu Imagino Que Zaqueu Foi Mostrando Segurando No Braço De Jesus E Mostrando Cada Espaço Daquela Casa E Jesus Com Certeza Ia Passando Em Cada Um Daqueles Cômodos E Expulsando Toda A Manifestação Maligna Que Ali Estava Com Certeza Jesus Foi Passando Ali E Quando Passou No Quarto De Zaqueu Mandou Embora Toda Mágoa Do Passado Todo Ressentimento Tudo Aquilo Que Zaqueu Tinha Contado Para Sua Esposa Todas As Vezes Que Zaqueu Lamuriou Todas Às Vezes Que Nas Brigas Daquele Casal Ela Jogou Na Cara De Zaqueu Que Ele Era Um Tampinha Que Não Valia Nada Que Ele Era Um Frustrado Jesus Foi Passando Por Dentro Daquela Casa E Curando Aqueles Traumas Jesus Foi Passando No Quarto Do Filho E Da Filha De Zaqueu E Curando A Ausência Daquele Pai Porque Ele Continuava Precisando Tanto De Segurando Na Sua Mão Ele Pode Passando Dentro Da Sua Casa Entrando Na Sala Da Sua Casa Expulsando Dali Todos Aqueles Programas Contaminados De Televisão De Filmes Que Você Já Recebeu Dentro Daquela Casa E Contaminou Aquele Ambiente Ele Pode Entrar Dentro Do Seu Quarto E Purificar O Seu Quarto De Toda Contaminação Que Você Levou Lá Até mesmo Aquele Vídeo Com Aquela Revista Pornográfica Com Aquele Canal De Internet Clicado Lá Onde Você Via Coisas E Pessoas E Até Quem Sabe Combinavam Encontros Estragados Não Importa Se Você Está Aqui Em Portugal Na França Na Alemanha No Japão Em Qualquer Lugar Desse Planeta Agora Você Pode Segurar Na Mão De Jesus E Mostrando A Sua Casa E Dizer Entra Em Expulse Da Minha Casa Esse Espírito Contaminado De Alcoolismo Que Veio Dos Meus Antepassados Esse Espírito De Tristeza E De Ira Que Vieram Das Pessoas Da Minha Família Dos Meus Pais Dos Meus Avós Que Gerou Senhor Esse Espírito Terrível Essa Enfermidade Da Depressão Da Angústia Da Lamúria Vai Entrando Em Minha Casa Senhor Vá Purificando A Minha Casa Quantas Vezes Senhor Eu Já Queimei Na Minha Casa Incenso Incensos Perfumados Senhor Quantas Vezes Eu Já Coloquei Flores Quantas Vezes Eu Coloquei Perfumes E Objetos Senhor Para Espantar O Mal Olhado Hoje Eu Peço Olha Jesus Olha Para que A minha Casa Fique Bem Olhada Senhor Olhe Com Olhado A Tua Misericórdia Com Olhado Teu Coração Rasgado Meu Banheiro Cada Área Da Minha Casa Que Já Foi Espaço De Pecado Eu Consagro Agora A Sua Infinita Misericórdia Eu Suplico Senhor Que O Teu Sangue O Poder Do Teu Sangue Agora Vai Até As Dependências Da Minha Casa Fecunda Minha Casa Lava Minha Casa Lava Minha Casa Com Água Viva Do Espírito Santo Sim Senhor Eu Te Suplico Que O Senhor Entre Nesse Rincão E No Coração De Cada Um De Nós Vá Olhando Meu Irmão Minha Irmã Para Jesus E Vá Pedindo Com Zaqueu Vem Senhor Jesus Entra Senhor Pode Entrar Senhor Eu Quero Senhor Eu Preciso Senhor Eu Necessito Senhor Vem Senhor Jesus Entra No Meu Coração Senhor Jesus Entra Em Minha Casa Senhor Jesus Entre Nesse Rincão Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Hoje Eu Quero Que A Salvação Entre Em Minha Casa Em Minha Vida Vem Senhor Senhor Jesus Peça Para Valer Olha Para Ele Peça Coração Já Bate Forte Ao Te Ver A Tua Graça Hoje Eu Quero Receber Sem A Benção Do Senhor Não Sei Viver Vem Senhor Jesus Olhar O povo Ao Teu Redor Me faz Lembrar A multidão Lá no Caminho A Te Esperar Vem Ó Santo De Israel Passar Também Neste Lugar É O Rei A Nossa Frente Está É Feliz Quem O Adorar É Jesus O Nosso Mestre Rei Vem Aqui Tão Perto Se Deixe Encontrar Diante Do Rei Dos Reis Todos Velhos Se Dobrará Palmas Para Jesus Vem Senhor Vem Senhor Jesus O Coração Já bate Forte Ao Te Ver Peça Meu irmão A Tua Graça Hoje Eu Quero Receber Sim A Benção Do Senhor Não Sei Viver Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Olhar O Povo Ao Teu Redor Me Faz Lembrar A Multidão Lá no Caminho Te Esperar Vem Vem Santo De Israel Passar Também Neste Lugar É O Rei A Nossa Frente Está É Feliz Quem O Adorar É Jesus O Nosso Mestre Rei Vem Aqui Tão Tento Se Deixe Encontrar Diante Do Rei Dos Reis Todos Gérios Se Dobrará É É Cantando É O Rei É O Força É Feliz É Jesus Nosso Mestre Rei Nosso Mestre Vem Aqui Tão Tento Se Deixe Encontrar Diante Do Rei Dos Reis Todos Vem Vem Se Vem Se Vem Se Vem Se Vem Se Se Nossa Frente Está É Feliz Quem Tua Adorar É Jesus O Nosso Mestre Rei Vem Aqui Tão Perto Se Deixe Encontrar Diante Do Rei Dos Reis Todos Reis Se Nombra Ará Diante dos Reis dos Reis Diante Do Reis dos Reis Todos Reis Se Nombra Ará Solta Sua Voz Sendo As Mãos Braços A Vida Apresente Tudo Jesus Solta Sua Voz Adoremos O Senhor Em Espírito Em Verdade Deixe Que o Espírito Agora Adore E Cante O Seu Coração O Senhor Me mostra bem claro Como esse incenso Agora Invadindo Esse tabernáculo Invadindo Também Muitas Casas Casas Aonde Tantas E tantas Vezes Se Espalharam Pelos Ares Incenso Contaminado Aos Ídolos E Que Você Agora Vai Renunciando Diante Dele Não Tem Outro Jeito Aqui Nós Precisamos Aprender O Maior De Todos Os Ensinamentos Que Zaqueu Nos Dá Por Pior Que Seja O Meu Pecado E O Seu Não Existe Pecado Que Possa Ser Obstáculo Para Que Jesus Chegue E Entre Mas Nenhum Pecado Nenhum Vício Nenhuma Contaminação Pode Permanecer Dentro De Nós Se Realmente Permitimos Que Ele Entrasse Em Nossa Casa Como Zaqueu Que Diante Dele Se Comprometeu Em Jogar Fora Em Devolver Em Pagar Em Retribuir Você Também Meu Irmão Minha Irmã Agora Tenha Muito Íntimo Com Jesus Você Aqui No Rincão Você Diante Da Televisão Você Ouvindo Pela Rádio Você Diante De Um Computador Não É a Imagem De Jesus Que Está Aqui É o Próprio Você Não Está Diante Da Imagem Não Está Diante De Um Símbolo Que Representa Jesus Não A Fé Nos Diz Jesus Cristo Está Realmente Presente De Corpo Sangue Alma Divindade Na E Eucaristia E Ele Está Presente Agora Olhando Para Mim Olhando Para Você Apesar Da Multidão De Problemas De Pecados De Vícios De Erros E De Falhas Não Obstante A Sua Pequenez A Sua Baixa Estatura Olha Renuncia Conscientemente Conscientemente Ao Demônio Autor E Princípio De Todo Pecado E De Todo Mal Ele Que É O Criador Do Mal Ele Que É O Espalhador Do Mal Renuncia Agora Diante Dele Conscientemente Diante De Jesus Eu Renuncio Agora Todo Mal Eu Renuncio Todo Pecado Eu Renuncio Todos Os Vícios Livraria Católica Filhos Da Imaculada Conhecimento E Espiritualidade